Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o Brasil vem registrando uma queda de assinantes de telefonia fixa. Em março deste ano, o total não passava de 36 milhões de usuários. No acumulado dos últimos 12 meses, a redução foi de mais de 2 milhões de linhas, uma queda de 6,55%. A pesquisa mostra ainda um fato curioso. As prestadoras de pequeno porte apresentaram um crescimento pequeno, mas progressivo. Já as grandes operadoras, por outro lado, continuam com a tendência de queda e já registram uma redução de 7,16% em seus assinantes. Essas prestadoras de pequeno porte são empresas que detêm menos de 5% do mercado de varejo de telecomunicações. Já no montante por estado, São Paulo conta com o maior número de linhas fixas, cerca de 14 milhões de usuários, seguido por Rio de Janeiro e por último o estado de Minas Gerais. E aí E aí Obrigado.